Iniciada a audiência de instrução, o juiz determinou que o réu da ação penal fosse algemador. Nesse caso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz agiu licitamente ser comprovado que... E aí? O que ele está querendo saber? Quais são os casos de uso de algemas lícitos? E veja, isso não está escrito na Constituição. Quais são as hipóteses de uso de algemas no Brasil? PRF. Perigo, resistência ou fundado receio de fuga. PRF. Esse é o bizu para você lembrar das hipóteses de uso de algemas. Olha o que diz a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de quê? Resistência. Ó, primeiro aqui, o R. Ou fundado... É E que ele fala aqui, mas o entendimento é O. Ou fundado receio de fuga. Se há um receio fundamentado de que o sujeito pode fugir, também pode algemar. Ou perigo. O perigo pode ser integridade física própria do preso, ou integridade física de terceiros, de outro, oferecido esse perigo pelo próprio preso ou por terceiros. E sempre justificada a excepcionalidade por escrito. Veja, que o uso de algemas hoje é considerado o quê? Excepcional. É uma exceção, não é a regra. E tem que justificar por escrito sob pena de nulidade da prisão ou do ato processual. Então esse julgamento, se o juiz manda algemar e não justifica, é nulo o ato processual. Se o cara é preso e algemado sem justificativa, é nula a prisão. Olha que loucura. Além da responsabilização disciplinar, civil e penal do agente que algemou indevidamente ou da autoridade. No caso aí do juiz. Se o juiz mandou algemar indevidamente, ele responde disciplinarmente, civilmente e penalmente. E o Estado ainda responde através da responsabilidade civil do Estado, que é a responsabilidade objetiva. O crime foi cometido com violência. Mas o crime foi cometido não foi naquela hora. Não era um flagrante nem nada. Tem comprovação ali de perigo, integridade física própria ou alheia? Tá dizendo isso? Não. A vítima estava na sala de audiência. E aí? Isso gera perigo, integridade física própria ou alheia? É resistência? É fundado receio de fuga? Não. Ele vai ter que especificar uma dessas hipóteses. Crime punível com pena de reclusão também não tem nada a ver. Não são hipóteses que justifiquem o uso de algema. O réu ter transtorno psicológico também não é. A segurança do próprio réu estava em risco. Estava em o quê? Em perigo. Aqui a banca foi cruel, porque esse risco aqui é o perigo. É o perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Tendo risco à integridade física de alguém, pode ser determinado o uso de algema. Então, no caso aqui de segurança do próprio réu que estava em risco, seria o perigo à integridade física. Agora, é uma questão difícil, porque não está nem na literalidade da súmula. E isso acaba pegando. Então, aqui, gabarito letra E. Então, aqui, gabarito letra E.